Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o uso de jornal em gaiola, tá? Vocês podem ver aqui, tem gaiola que eu não uso jornal, a grande maioria eu não estou usando, mas tem uma gaiola ou outra, ó, que eu estou usando o jornal, certo? O jornal, para quem não sabe, ele é químico, tá? Por causa dessa impressão dele aqui, ó, é tinta, então ele é muito tóxico para a ave. Isso, gente, quando a ave come ele. Então, sobre o uso de jornal nas gaiolas, essa gaiola que eu estou usando, porque esse casal aqui, todo mundo sabe, ele é o meu melhor casal, mas ele também é o meu casal mais porco. Vocês podem ver, ó, que a distância da grade para o jornal, ela é bem grande. Ó, eu passo a mão aqui, ó, sossegado, tá vendo? Então, se a ave vir aqui e for beliscar, ela não vai ter contato com o jornal. Nesse ponto, não faz mal para a ave. Quando faz mal para a ave é quando ela tem contato direto com o jornal e ela belisca o jornal. As outras gaiolas eu não estou usando, ó, porque o casal não é tão porco. Os casais não são tão porcos, tá? E fica mais fácil para limpar. Eu só pego um raspador, ó, eu só pego um raspador e raspo as bandejas. O ruim de não usar jornal é que, com o tempo, as fezes da ave, oxida, eu acho que é esse o nome da palavra, começa a corroer o fundo do tampo e ele, bom, fica cheio de buraco. Você vai ter que trocar a bandeja. Então, se você quer usar o jornal, igual eu estou usando aqui, ó, Fica de olho para ver se o espaço que tem entre o jornal e a grade é o suficiente, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vocês podem ver, esse aqui, ó, não tem espaço nenhum. Tá vendo? Então, se eu colocar o jornal aqui, ó, olha lá, ó, já está na grade. Se eu colocar o jornal nessa gaveta aqui, a ave já vai pegar certinho aqui, ó. Ela consegue pegar o jornal pela tela, olha lá. Então, essa aqui é uma gaiola que eu já não posso usar o jornal, certo? Essa aqui, ela já tem um espaço bom também, ó. Aqui, no caso, eles também não pegariam. Então, se você quer usar o jornal, pode usar o jornal. Se você quer substituir o jornal por alguma outra coisa, você pode estar usando papel sulfite, novo, claro, sem estar rabiscado com caneta, pintado com giz de cera, impresso. O papel sulfite, novo. Você vai comprar o pacote e vai tirar. Você pode estar usando papel sulfite, ou você pode estar usando aquele papel que usa para embrulhar produtos para enviar pelo correio. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou dar uma pesquisada e vai estar escrito aqui embaixo para vocês o nome do papel. Vocês podem estar usando esse papel também se você quer substituir o jornal, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram também. Todas as fotos, novidades, sorteio, vai estar tudo lá no nosso Instagram. Então já coloca aí, Instagram, berçário das aves e segue a gente lá também. E até a próxima! E até a próxima!